E aí galera animada, bem vindos ao canal Lula Borges, o seu canal de animação livre do Brasil. Hoje no nosso querido robô, vamos colocar as cores nesse danado. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ele está sem material nenhum, está só com o material, é aqui que a gente pega o material, materiais property. O Nublander ele vem com um material, que é um material branco que não tem nada, é só um material, não tem nada, 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 nada. Se você apertar o New, você vai criar um novo material, que vai ser diferente desse material aqui. Quais são as cores? Eu vou trabalhar ele com a cor laranja, em homenagem ao Blender, que o Blender é meio alaranjado, acho que eu vou selecionar pela mão mesmo. New Material, pronto. Quando você clica o New Material, ele automaticamente cria o Principal BSDF. Mas existem vários outros tipos de materiais aqui, que você pode fazer também. Mas, acho que para nós aqui, vamos trabalhar com coisa bem simples, vamos trabalhar só com a cor básica mesmo, que é a peça. Vou colocar primeiro logo um amarelozinho. Uma cor mais metálica. Deixa eu colocar aqui ela em... Visão final aqui. Pronto. Acho que aqui está legal. Ou seria aqui. Aqui também está legal. Ok. Vamos ver aqui em Look Dev aqui. Primeiro ponto, o Metallic aqui, a gente vai aumentar ao máximo, porque é metal, né? Ok. Mas ele ficou meio turvo, né? O metal meio turvo. A gente tira a rugosidade, né? Se a gente tirar a rugosidade, ele já olha aí. E vamos tirar o Specular. Vou colocar ponto 05. Não vai ficar tão duro. O Specular, ele dá uma claridade do ambiente no objeto que é utilizado por ele. Bom, vamos continuar aqui. Eu já tenho a minha cor principal, que é essa douradazinha. Vamos tirar um pouquinho esse Metallic? Vamos colocar ponto 9 aqui. Ficar tão metálico assim. Pronto. Aqui está legal. Vamos agora à segunda cor. A gente já tem aqui o material. Eu quero três cores aqui nessa nossa mão, né? Nosso braço aqui. Pra gente fazer isso, a gente adiciona um novo material. Fica aqui, né? O nada, o materialzinho nada. Você coloca... New? Não. Você coloca o mesmo material. Aliás, eu vou até mudar o nome material pra metal amarelo. Você clica aqui e clica em metal amarelo aqui, ó. Puf. Pronto. Os dois metais. Só que aqui você copia o material. Pronto. Você acabou de duplicar o material, aliás. Copiar, não duplicar. Material metal amarelo, metal amarelo 1. A gente vai usar aqui metal preto. Pronto. Como fazer pra esse metal... Os dois metais aparecerem, né? Porque se você deixar sem selecionar especificamente o que você quer, vai sempre ficar o primeiro. A gente vai querer o metal preto aqui. A gente entra no modo edição. Como tudo está espelhado ainda, o que a gente fizer de um lado, a gente faz do outro. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Como sempre, eu estou aqui em Edge. Aresta, né? Eu vou colocar em ponto. Vértice. É só apertar L próximo de algum dos vértices. Eu quero esse. Eu quero esse. Opa, eu quero esse também. E tem uma outra bola aqui também. Aqui. Opa, errei. Deixa eu colocar transparente. Ok, deu certo. Aqui eu quero esse. Eu quero esse. Eu quero esse aqui. E eu vou ficar com entre esse Edge Loop aqui. E esse aqui. Pronto. Tudo vai ficar pretinho. Pra gente fazer isso, basta a gente dar um Assign aqui. Ou um Assign. Pronto. A partir de agora, ficou o material. Os dois materiais diferenciados. Aqui, no caso, é só a gente mudar a cor. Que você já vai ver. Que muda automaticamente a nossa corzinha aqui. E deixa a mesma forma o material metálico, né? Do mesmo jeito que o outro. Tab. Olha aí. Nosso robôzinho já está começando a ter vida. O preto ficou amarelado. Mas aí a gente pode. Deixar ele esbranquiçado, né? Pra ficar mais. Material bem diferente do outro. Acho que aqui está legal já. Uma outra cor que seria interessante. Seria um laranja mesmo, de verdade. Cria um novo material. E nele a gente coloca o material preto ou amarelo. Vamos colocar o amarelo mesmo. Pronto. Vou entrar no modo de edição. Volto aqui no overlays. Pra gente ver o que está sendo selecionado. Selecionamos o braço só. Aqui selecionamos. E damos um assign aqui. Pra ele já ficar automaticamente ligado aqui. Aqui está como o amarelo, né? Então a gente vai ter que duplicar. Já deu assign, né? Então duplica aqui o material. Já está como novo material amarelo, né? Material amarelo 01. A gente muda para metal laranja. Ou enter. Pronto. Agora está metal laranja. Agora a gente pode mudar a cor. Ele fica meio duro. Ok. Eu acho que a gente aqui já terminou. Já é a nossa parte aqui do robô. Vamos agora ao corpo do personagem. Primeiro, bota o amarelo mesmo. Metal amarelo. Vamos dar agora o resto aqui. L, 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 L. Acho que aqui está legal. Vou criar um novo aqui. Que será o preto. Assign. Pronto. Não sei. Acho que aqui seria interessante usar o laranja. Dar um CTRL R aqui. E selecionar. Esse é de loop. E o último. Ops. Aperta a tecla DEL do teclado numérico. Para centralizar o objeto. E tudo fica setado a partir dele. Vou dar uma transparência aqui. Para o meu endectato aqui. Ok. Vamos deixar ele vermelhinho. Vermelhinho chapulim colorado. Vermelhinho. Assign. Ok. Aqui também. No pescoço dele. Assign. Pronto. Aqui a gente destaca bem. Quando for fazer os movimentos. Acho que a mão também deveria ficar. Cara. Mas vamos logo fazer aqui o resto. O pino. Bota ele. Preto. A boca. Bota ela. A laranja. Os olhos. Ah rapaz. Eu percebi uma coisa nos olhos. Que eu vou ter que ajustar isso aqui. Alt Z. Para ficar transparente. Aqui de cima. Dá para ver legal. Que ele está bem colocado. Talvezinho. Tal. Mas. A parte do olho. Ela está muito para a direita. Então. É só puxar um pouquinho. Para a esquerda. A esquerda do personagem. A nossa direita. Que eu acho que resolve aqui. Pronto. Aqui você vai entender. Agora. Por que eu fiz isso. Porque ele estava muito assim. Deixar ele mais centralizado. Os olhos dele vão ser. Vermelho. Para dar destaque. A sobrancelha. Vermelha. Agora eu vou. Esconder. E vamos trabalhar com o olho dele. Seria interessante. Ctrl R. Opa. Coloca logo aqui. Lateral. Transparente. Aqui. Eu vou deixar o olho dele. Mais chapado. Ctrl R. Eu criei uma nova. Nuvem de loop. Aqui. Então. Vou selecionar. Tudo aqui. E deixar ele chapadão. Assim. Tal. Porque é um olho de. De robô. Então. Pode ficar mais. Mais reto. Seleciona tudo aqui. E da. Opa. Primeiro. Sim. Primeiro. A cor branca. Né. Eu vou ter que criar uma nova cor. Aqui para ele. New. E. Colocar. Branco. Só que. Não é só isso. Ele tem. A cor branca. Na verdade. Ela tem um pouco de. Escuridão. Aqui nela. Acho que aqui está ok. Acho que aqui já está legal. Deixa eu ver aqui. Como é que está. A questão de sombras com ele. Ok. Bom. Volto aqui para o look dev. Esse look dev. Na verdade. É um tipo de visão. Como se fosse o Eevee. Como eu estou utilizando. O cycles. Para poder fazer. O render. Cycles. Aqui. Nossa. Ainda está em CPU ainda. Bota a GPU danada. Para ficar um pouco mais rápido. Devido a estar utilizando. O cycles. Quando a gente vem aqui. Preview. Né. De materiais. Para mim. Eu não vejo diferença. Do Eevee. Que é. Um outro tipo de visualização. Que tem aqui no blender. Bacana também. Eu gosto. Eu gosto dele. Mas para esse tutorial. Necessariamente não. Vamos a mais um material. Mais. E bota o. Material preto. Aqui. Assign. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Quanto R. Criar um novo aqui. E dar. Um GG. Para ele ficar menor. Mais ou menos aqui. E esse aqui. Também vai ficar. Preto. Metálico. Nada muito. Sofisticado. Vou dele um pouquinho. Mais para fora. Aqui. Pronto. Acho que aqui está legal já. E é claro. Quando. Quando a gente volta. Né. Para. Deixar. A pestana. Né. Dele. Então ele. A sobrancelha dele. Né. Ele fica logo. Terminado. Legalzinho. Bonitinho aqui. Nosso robô. Sempre afinando a malha. Eu vou pegar essa bolinha aqui. E vou usar ela na entrada dos dedos aqui. Cara. Aqui. Acho que dá certo também. Sabe. Só nessa parte de baixo aqui. A gente vem aqui. Aperta L. SHIFT D. Bota ele aqui. SHIFT D. Bota ele aqui. Mais ou menos no centro do objeto. Ok. Aqui. Eu vou reduzir ele. E vou. Colocar ele embaixo do dedo. Para dar a sensação de suavidade. Na hora que ele for dobrar os dedos. Acho que aqui está legal. Peraí só um pouquinho mais para cá. Esse aqui também vai ficar. Apesar de ficar meio esquisito. Mas vai ser o jeito. Vamos lá. Eita. Esqueci de ligar aqui o VUR. Para você saber o que eu estou fazendo. Shotcut VUR. Pronto. Pelo menos agora dá para ver. Desculpa aí não ter ligado antes. Só para se perceber que ele tem esse movimento. Mas na verdade aqui não dá para ver. Legal. Uma outra coisa também. A gente tem que ajustar. O ângulo que está o dedo. Para ele poder ficar legal aqui. Ok. Vamos ver como é que fica. Aham. Ficou legal. Gostei. E poderia fazer a mesma coisa aqui com o dedo posterior. Shift D. Mais ou menos. Ponta aqui. E um. E aqui é só ajustar aqui. Para mais ou menos. E aí. E aí. Rapaz. Está legal. Esse aqui também é só dar uma reduzida nele. Escalando geral, né? Ok A ideia é o seguinte Quando eu mover o dedo Ele vai mover o dedo, né? Esse aqui não vai sair do canto Mas vai dar a sensação de que ele vai sair do canto Ou seja, esse bichinho aqui, ele está conectado à mão Não está conectado ao dedo Já esse aqui está conectado à segunda falange Não à primeira Eu acho que está legal Mais uma última coisa Já que eu fiz nos dois, tem que fazer também no polegar Então, vamos lá Eu acho que aqui já está legal Porque eu não estou apagando a parte interna Porque o dedo, ele pode girar demais Porque se eu apagar alguma parte interna aqui O dedo girar demais Vai ficar visível, né? Que não está aparecendo Vai ficar visível que não está aparecendo Mas é isso Não vai aparecer, no caso, o objeto Acho que é isso Bom, ok Acho que terminamos aqui E até talvez eu coloque o queixo um pouquinho mais claro Deixa eu ver como é que eu faço aqui Aqui a gente cria o metal laranja A gente duplica Já está com o metal laranja Vamos colocar aqui metal mandíbula E eu vou só clarear um pouquinho aqui Entre uma cor e outra Eu acho que está legal aqui, hein? Bom, gente Eu acho que é isso Por enquanto No próximo tutorial A gente vai Separar o objeto Para começar a criar o esqueleto dele Mas antes de terminar o tutorial Eu vou salvar o tutorial Com outro nome Tá certo? Porque Uma coisa é você ter o objeto Uma outra coisa é você ter o objeto com as cores Assim como é um outro tipo de arquivo Você ter ele com o esqueleto As partes separadas E assim por diante Então vamos salvar como Robô Robô 2 Robô 2 aqui Então vamos colocar Robô 3 Cores Pronto Fica mais fácil de compreender Ok, gente Se você gostou do vídeo Dá aquele like Compartilha Se inscreve no canal Aperta o sininho Mas Mais importante do que isso Se você gostou Ou se você não gostou Ou se você quer Algum tipo de tutorial diferente Voltado para animação Claro Estou aqui a postos Para fazer o que Desejarem Por enquanto A gente vai fazendo O nosso robozinho aqui Para fazer Os nossos primeiros estudos De animação Valeu gente Muito obrigado E até a próxima Tchau Lula Borges É um canal do Youtube Que é voltado para a arte A educação E o aprendizado Para não atrapalhar As suas aulas Não colocamos anúncios De vídeo Mas mesmo assim O canal precisa ser mantido E você pode nos ajudar Com a doação em Pix Os dados estão na sua tela Mas só se você quiser Dessa forma Você estará ajudando O desenvolvimento da arte E do aprendizado No Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Obrigado.